Bom dia, flores do meu dia, iniciando mais um vlog aqui da nossa rotina comum, como a sua aí do outro lado Mas já que vocês querem ver como é o dia a dia aqui da nossa casinha Então estou aqui eu mais uma vez pra mostrar pra vocês um dia a dia comum na vida de uma dona de casa Mãe, mãe de gato, mãe de cachorro, metida a dona de loja virtual e tudo Vou ter que ir pra igreja ainda hoje, então assim, vocês vão ver tudo praticamente Mas hoje não é assim, eu não vou fazer nenhuma faxina Eu queria muito gravar o vídeo da faxina da sala hoje Mas eu acho que não vai ser possível porque tá muito corrido Mas se eu conseguir, eu mostro um pouquinho pra vocês Mas aí vai ser um vídeo à parte que vai um outro dia, tá? Porque aí eu gosto de mostrar no detalhe, vocês sabem, né? Os meus vídeos assim, tipo, nada curtos, né? Então assim, se vocês gostam de vlog, dessa vida real, já vai deixando o like do amor aí Já vai deixando aquele like que faz eu entender que vocês estão gostando do vídeo E outra coisa, a gente tem muita gente assistindo os vídeos e não está se inscrevendo no canal E se você não se inscreve e não ativa aquele sininho que tem aí embaixo Tá vendo o sininhozinho? Você não recebe as notificações quando tem vídeo novo Então já se inscreve, já ativa as notificações aí pra você ficar por dentro Então eu vou compartilhar hoje o meu dia com vocês As crianças já estão de férias Eu vou mostrar trechos do dia porque senão o vídeo vai ficar longuíssimo, né? Porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer Mas é isso Eu já fui no mercado hoje, eu devia ter gravado pra vocês Mas eu decidi gravar o vlog agora Então eu comprei muita coisa já pra repor as verduras, as frutas que estavam faltando Eu só comprei isso, não comprei nada da parte de comida E vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no mercado Bom, gente, eu fui no mercado aqui perto de casa É um mercado que chama Ita Vocês sempre me perguntam porque eu sempre posto promoções que eu compro lá Então, assim, eu gosto de comprar... Sempre quando tem promoção, eu vou lá E hoje era a promoção da parte da feira, né? De hortifruti e tal Então eu fui lá hoje de manhã já com a minha mãe, já aproveitando Então eu comprei aqui meia dúzia de banana É porque é por quilo, né? Então eu falei pra minha mãe, pega meia dúzia pra mim Porque aí eu não gosto de ficar comprando um monte de coisa, gente Porque aqui estraga muito rápido as coisas Então eu vou comprando devagarzinho mesmo Porque o mercado é próximo, rapidinho eu vou lá e compro de novo Então, assim, eu vou mostrar tudo pra vocês Eu não vou lembrar... Eu vou mostrar tudo pra vocês Eu não vou lembrar o preço de cada um O que eu for lembrando eu vou falando Mas aí tem a notinha aqui Depois que a coisa vocês dão um print E eu falo o valor pra vocês quanto que deu, tá? No geralzão Aí eu comprei banana, né? Como eu falei pra vocês Comprei esse União Fit A gente aboliu o açúcar normal aqui em casa Já falei pra vocês de estar usando o Demyara Mas eu gosto desse pra adoçar suco de limão Porque com duas colheres rasinhas, gente A gente adoça bastante suco de limão O que é muito difícil de adoçar, né? E aí não tem aquela coisa também do açúcar normal, refinado Então eu uso esse aqui pra isso E também gosto de fazer doce de banana com ele Quando as bananas estão velhinhas Em vez de eu jogar fora Eu vou compartilhar um dia com vocês Aí eu faço doce com a banana E um pouquinho desse açúcar Porque bem pouquinho eu já adoça bastante Vocês veem, ó Tá vendo? Ele é muito bom em adoçar E ele não é tão ruim quanto o açúcar normal Então eu uso ele pra isso Pras coisas muito azedas, né? Aí comprei tomate Tava super barato Tava um e pouco É porque lá eles pesam no caixa E não põem aquela etiquetinha, tá vendo? Então não dá pra falar pra vocês Comprei peito de peru Pra fazer tapioca, crepioca Aí comprei maracujá Ainda tem um pouquinho ali Então eu comprei só pra repor Comprei uma cartela de ovos Comprei batata Aí comprei couve Aí comprei um abacaxi Pra fazer suco E suco de toques Comprei uma tapioca Pra fazer crepioca Comprei alho Aqui deu uns três e pouco de alho Tem bastante, ó Três cabeçona bem grande Tomara que ele esteja bom Não tem muita sorte pra comprar alho Assim no mercado, não Aí comprei limão Que ali ela ensinou a fazer um suco de limão Bem legal, assim Porque antes eu espremia o limão E agora não, eu bato com Eu só tiro a casquinha, a parte verde Bato tudo no liquidificador Fica muito mais saboroso Comprei esse alface americano Que eu acho melhor Ele dura mais, né Esse foi super barato A gente acha que foi 80 centavos Aí comprei esses dois Pirakites Pras crianças Que eles tomam de manhã Chocolatado E às vezes eu compro assim Porque é mais prático Pra eles tomarem geladinho Eles gostam E comprei três leites desnatados Um eu já abri Porque eu comprei na compra Esse mês Comprei do integral Então eu deixo o integral Pras crianças e pro Clayton E aí eu tomo desnatado Porque eles não gostam E eu prefiro Porque como eu tomo muito leite Então o desnatado É menos pior, né Então foi isso, gente Nessa comprinha Deixa eu pegar a nota aqui pra vocês Vamos ver se vai focar aqui Ó Eu gastei R$57,12 Então foi isso Ó os preços aqui das coisas Tá vendo? Foi tudo baratinho Ó o brócolis Acho que foi o mais caro Foi R$3,99 Mas o restante R$89 Banana um e pouco Acho que R$99 Tá vendo? Tudo baratinho Então assim, gente Se você for pensar Dá pra comer bem Gastando aí mais R$50 E dura mais de uma semana Isso aqui, viu gente? Assim, não é? Ai, a feirinha da semana Não é não Dura mais Então eu acredito que lá Pra outra semana Eu tenho que repor uma coisa ou outra Porque vocês sabem Eu já compartilhei vídeo Com vocês aqui cozinhando Eu sou muito prática na cozinha Eu reaproveito muitas coisas Então tipo Eu faço omelete Eu faço mil ideias Com coisas simples Que eu tenho na geladeira Então eu vou compartilhar Mais vídeos com vocês cozinhando Pra poder dar ideias Às vezes a gente tá meio duro Né? Fim de mês Então vamos reaproveitar O que a gente tem na geladeira E mesmo assim ser grato Porque às vezes não dá pra comer O contra filé Mas dá pra comer aí Um omelete de presunto e queijo Que faz o mesmo efeito A gente tem que ser grato Por isso também Então agora eu vou guardar tudo isso E vou começar a embalar As encomendas propensas no correio Porque já são 10 horas, gente Ai, a hora passa voando, né? Então bora lá Pronto, gente Fruteira abastecida Eu adoro ter abacaxi na fruteira, gente Acho que fica tão bonito Quem mais aí gosta? O cara da feira fala assim Corta eu? Não, não corta não Deixa a minha coroa aí Porque ela é a diva da minha cozinha E aqui tem um limão que eu cortei hoje Que eu tô tomando água com limão de manhã Que diz que faz bem Então se faz bem, vamos tomar, né? Aí já tá ali abastecidinha Aquela cestinha que eu mostrei no último vídeo Se vocês não viram o vídeo de comprinhas dessas coisas aqui Rosé Gold Inclusive desta Está aí no canal Vou deixar o link aí em cima pra vocês Aí aqui eu coloco batata, maracujá, cebola, limão Essas coisas que não vão na geladeira E tem que ter um lugarzinho pra guardar Aqui tem uma loucinha do café da manhã Mas eu não vou lavar agora porque eu vou trabalhar lá na loja, gente Eu preciso ir ao correio Então bora trabalhar Depois eu volto pra cá de novo E aí eu vejo como vai fazer Minhas terminei Só ficou uma encomenda pra mandar depois Porque o par de seguro ainda não liberou a etiqueta E eu preciso ir ao correio agora E aí mais tarde se liberar Qualquer coisa já manda amanhã de manhã E é isso Agora eu vou no correio E olha que linda A embalagem era vermelha Agora é marronzinha Eu gosto de mandar assim diferente Porque eu acho que é um carinho a mais com as minhas clientes Então partiu o correio Bom, gente, já fui no correio Passa da senhora primeiro E agora eu vim no açougue O açougue é maravilhoso Que tem aqui perto de casa Eu tô arrastando a negocinha Porque tá pesado Aí eu já passei aqui no açougue Pra comprar as carnes da semana Enfim, de mais de uma semana, né? E é maravilhoso esse açougue, gente Ele é enorme Muito barato E eu vou passar aqui E aí chegar em casa eu mostro pra vocês Minha fiel escudeira tá aqui comigo Fala, oi Olá Esse aqui, ó E vamos que vamos Aí chegar em casa eu mostro pra vocês É a blusada Aí a gente fala disso aí Aí ela fala Vamos ali rapidinho A blusa dela de caveirinha Usando toda a caveirada aí Mas vamos ali ver o negocinho também Vamos aqui, né? Vamos lá Com as carnes aqui Contrei bastante coisa Eu vou compartilhar com vocês Esses tem etiquetinho Então mais fácil falar o preço Aqui eu comprei mais dois leites integral Comprei frios Já vou mostrar pra vocês Só que agora eu vou esquentar a comida das crianças Então agora eu vou esquentar o almoço E eu já volto mostrando pra vocês as carnes Amorzinhos Vou mostrar pra vocês Aí eu guardei na geladeira as carnes Pra não ficar fora da geladeira, né? Agora O que eu vou fazer? Eu vou lavar essa louça, ó Essa de comida é da Karina Liquidificador que fez o suco de limão Vou lavar essa louça Aí eu vou separar as carnes Pra poder guardar Então bora Porque aqui A correria não para Gente, primeiro eu vou compartilhar com vocês O que eu comprei na lojinha de R$1,99 Para as férias das crianças E é mais ou menos aí Quase um mês de férias, né? Então aí eu comprei algumas bolosetes Para eles comerem de tarde Quando quiserem Aí eu comprei bolacha Eles comem mais a de chocolate E essa da Balduca é muito boa E é bem baratinha Foi R$1,25 Cada uma Aí eu comprei alguns salgadinhos Ele é grandão assim, ó Aí dá pros dois dividirem em um só Eu acho muito grande Pra tipo a Karina Que é pequenininha Comer um inteiro Também não faz bem, né, gente? Aí eu comprei um alumínio Desses grandão Eu prefiro assim Aí eu comprei, né? Eu fui pra comprar isso aqui, gente Era isso que eu precisava comprar Saquinho pra colocar a carne Que eu comprei no açougue E aí eu comprei tudo isso Mas foi necessário Eu realmente tava precisando Porque eles pedem, né? De tarde pra tomar café Aí comprei um iogurte natural Que é desse aqui Eu vou fazer um litro de iogurte Eu vou compartilhar com vocês A receitinha aqui no canal Então desse aqui Você consegue fazer um litro Depois eu mostro pra vocês como faz Comprei duas bandejinhas Dessa de Danone Que também não dá pra comprar um monte, né? Porque vence Eu gosto muito de comprar lá, gente Azeitona assim Essas azeitonas são bem grandonas É que não dá pra vocês verem Eu compro sachêzinho assim, ó Sai um real E vem bem cheinho, ó Tem azeitona até aqui assim, ó Então vale muito a pena Porque ou coisinha cara é azeitona, né? E as crianças gostam de azeitona em tudo Aí, gente Seguindo as dicas de vocês Do meu último vídeo Do vlog noturno Que eu vou deixar linkadinho aí pra vocês Eu comprei alguns temperinhos naturais E só que o ideal é comprar na feira, né? Mas como não tem feira hoje A feira é só domingo Então eu já fui comprar esses aqui Pra tentar me livrar do sazon Pelo menos um tantão, né? Só que eu tava olhando aqui, ó, gente A tabela nutricional dele Deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês, ó Sódio tem 1860 miligramas Ou seja, 76% do tempero É sódio Que é sal Que faz mal à saúde E o restante é calorias Tá vendo, ó? 1% de carboidratos E 2,8 de calorias Equivalente a 10... Uma porção de 10 gramas Que 10 gramas é nada É bem pouquinho, né? Esse é o Ana Maria Que vocês falaram pra eu comprar Lógico Vocês falaram pra eu comprar Na feira Daquelas senhorinhas Que vêm de tempero Mas eu não comprei pra vocês Não tem feira hoje Então eu já resolvi comprar Lá na lojinha de 99 Foi 1 real, gente Então por isso que eu já comprei Pra já ir me habituando E eu não vou dizer pra vocês Que eu não vou usar sazon mais E não fiquem me cobrando, tá, gente? Porque daqui a pouco Começam as cobranças Ai, você falou que não ia usar Mas ela vai dar usado Assim, eu não tô em dieta Eu tô só mudando Os hábitos da minha vida Então, enfim É isso aí Aí comprei orégano Comprei esse sacão de colorau Olha, gente 1 real Achei muito barato E comprei isso aqui De salsa desidratada, ó Bem legal, né? Legal também comprar na feira Congelar e tal Mas... Deixa eu ver aqui A tabela não tá Aqui é a tabela dele Mas... Né? Não tem feira Enfim, foi isso que eu comprei Da lojinha de 1 real Já mostrei pra vocês Porque eu queria guardar o Danone Então agora eu vou guardar tudo isso E vou dividir as carnes em porções Mas vou mostrar pra vocês, tá? Esse vlog hoje tá bem eclético, né? Porque eu tirei o dia mesmo Hoje é quarta-feira Eu tirei o dia pra fazer essas coisas de rua Então aproveito que eu vou no correio E aí eu já vou Já deixo o carro pra fora E já vou fazendo as coisas Que eu preciso fazer de rua Então, bora guardar isso aqui Porque hoje ainda vem a avó e a vó do Caio Que são os pais do meu marido Meu sogro e minha sogra Porque é aniversário do Caio Semana que vem Então eu acho que eles vão vir aqui hoje Deve ter comprado alguma coisa pra eles Não sei, eu venho ver eles Enfim Se eles quiserem aparecer Eu mostro Se não Aí vocês entendem Que, né? Eu tenho família do outro lado também Mas é que eles não querem aparecer Tá bom? Então vou mostrar pra vocês Como eu organizo as bolachas, ó Eu coloco as recheadinhas assim Nessa tapar assim, ó Aí põe essa wafer aqui Que eu não tô comendo muito assim Bolacha Mas eu gosto dessa Então é bom ter uma Quando der aquela vontade Aí eu coloco as salgadas assim, ó Aí eu ponho mais pro fundo do armário Assim, essa parte pro fundo Essa parte pro frente Porque quando eles querem Dá pra alcançar pra pegar E aí não tem o perigo De ficar escorrendo pelo armário, tá? Eu vou fazer um vídeo De organização de armário E eu mostro pra vocês Mas só pra dar uma dica, ó Se fosse colocar espalhadinho Eu ia ocupar muito mais espaço E aqui, ó Tá? Arrumadinho E não corre o risco de De rolar Quebrar Cair no chão Quando eles forem pegar uma Entendeu? E assim Bom, gente Já guardei as coisinhas Das crianças Agora eu vou mostrar pra vocês As carninhas que eu comprei Então eu vou começar aqui, ó Com o filézinho de frango Pra começar O nome desse açougue Chama-se Casa da Mistura Então em alguns lugares tem Se tiver perto da sua casinha É... Aproveita Porque vale muito a pena Se você não conhece ainda Tá? Então eu comprei É... Filé de frango Tem 700... Quase um quilo Tá vendo, ó? Foi 7,14 E lá eles já cortam Um bifinho Tudo que você quiser Eles fazem Eles cortam tudo Já na forma que você quer Aí comprei Um quilo de salsicha Perdigão Pra fazer... Pachou quente, né? Deu 1,78 Deu 8,18 Comprei esses filéres empanados Assim, ó Também, ó Eu acho muito prático Né? Pro dia a dia Pro pleito que leva marmita Ele gosta bastante E esse foi 11,16 E tem Quase um quilo Ó Quase 800 gramas Comprei linguiça toscana aurora Pra fazer minha airfryer Esse tem 1,3 kg Deu 13,41 Aí comprei Estrogonofe Que é carlinha Já cortadinho Pra estrogonofe Lá vende Muito prático, gente 1,66 18,27 E também comprei O de frango, ó Deu 1,4 kg Deu 18,61 Aí comprei Aqui, ó 1,66 1,66 Deu 1,66 Deu 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 E aí eu já pedi Pra eles cortarem Em cubinhos Não dá pra ver Mas eu vou separar E aí eu acho melhor Pra fazer soco Pra fazer carne Com verdura Comprei 1,66 De carne moída Eles já tem lá Uma carne moidinha De primeira e de segunda Tá muito bonita Parece que não, né? Mas tava Bem bonita a carne Assim, bem vermelhinha Sabe? E foi 17,48 Tô vendo, ó Moída de primeira A de segunda Também não é tão ruim Não, tá, gente? Mas a de primeira Acho que Tava mais bonita Aí comprei Duas linguiças Calabresa Tá vendo, ó Da perdigão Foi 3,37 3,19 Comprei um bacon Pra quando for temperar feijão Pra dar um saborzinho Da Aurora 2,51 E comprei também aqui, ó Mussarela e presunto Pra as crianças tomarem café Então foi 400 gramas de cada um 4,53 E 6,4 Tá vendo? Acho que foi É 300 gramas Desculpa 300 gramas de cada um E tudo isso aqui, gente Deu 133 reais Vai durar bem mais Que uma semana Eu creio que Quase aí 15 dias Dependendo do que a gente For fazendo aqui Das minhas criações Dura até um pouquinho mais Porque aqui, ó Eu vou dividir em porções Tá vendo, ó Tudo em porção Então aí acaba rendendo mais Então eu vou dividir Depois eu mostro pra vocês Como vai ficar Mas aqui no canal Já tem um vídeo Mostrando como eu separo As minhas carnes, tá? E o processo continua o mesmo Não mudou nada não Então Vamos que vamos Separei tudo em saquinhos Então deu Duas porções de filé de frango Duas de estrogonofe de carne Olha, dá bastante, ó Não dá pouco não Aí deu duas de salsicha Duas de estrogonofe de frango Olha que bastantão, gente Esse aqui tá bem cheirinho Tá até pesadinho Duas de carne moída Duas de carne de cozinhar Tá vendo? É, duas sem Aí deu três de linguiça Aí tem as duas linguiças E eu coloquei aqui os frios Nessa embalagem própria E agora eu vou guardar ali no freezer Separando, né? Pra não misturar Porque depois que congela As carnes vermelhas Ficam todas iguais, né? E aí como eu não tenho Canetinha permanente Pra marcar agora Aí eu vou colocar Um pouquinho de lado Um pouquinho de outro E continuar aqui O meu dia Bom, gente Ficou assim a organização Parece meio doido Mas eu sei Onde eu coloquei tudo Então o que eu mesclei ali Enfim Minha geladeira tá Criando um gelinho Tá velhinha já, gente Ela é frosfria Mas ela não tá querendo Funcionar mais direito Ali tem frutas congeladas Pra fazer suco Aí ali em cima Eu coloquei a linguiça Aqui eu coloquei os Os franguinhos E é isso Agora Eu acho que minha sogra chegou E eu vou dar atenção Pra ir vendo Mostrando pra vocês aqui Como eu coloquei os temperinhos Eu mudei Eu comprei esses Esses potinhos Lá na Riso Lá na 25 de Março Paguei acho que Seis e pouco Sete e pouco Aí eu coloquei O da Ana Maria Aí tem canela Aí tem colorau Aí aqui tem a salsa Que eu passei o vinho dali E já tirei a tintinha E aqui tem o orégano Aí aqui tem o vinagre e o óleo E ficou assim, ó Bem pertinho do fogão Mais fácil pra poder cozinhar E agora é sério Agora eu vou Depois eu vou Você tá aprontando Com seu avô, Karina? Ele que pediu Fala pro seu avô Que eu vou colocar Isso no meu canão Tá de meu povo Já é 5h40 Meu sogro e minha sogra Foi embora agora Eu gravei um takezinho deles Mas eu não sei Se eu vou pôr no vídeo não Porque Karina tava zoando ele Eles vieram trazer O presente do Caio De aniversário Né, Kuki? E Compraram um tênis Pro Caio maravilhoso Aí já compraram O presente pra Karina também, né? Irresistível E já são quase 6h Gente Eu tô super atrasada Porque o Clayton Ligou que já saiu do trabalho E ele vai direto pra igreja Aí eu vou com as crianças daqui Encontro ele lá Então por enquanto Eu vou ficar um pouquinho off Porque aí agora Eu vou dar uma ajeitada aqui Que eu fiz café, né? Tem uma Ele trouxe Lanche do McDonald's Pra mim Pras crianças Pro Clayton Pra todo mundo E aí, né? Vou ter que comer, né, Karina? É Você comeu o meu Já Tá aqui na minha pança Tá na sua pança? Tá Mãe, coloca aquele vídeo lá Não Vou pensar Porque Esse serzinho Tava zoando O vovô tá suado Sua bagunceira E é isso, gente O Caio já tá tomando banho E eu já vou correr aqui Pra dar comida pra eles Pra gente ir pra igreja Porque 7h30 tem que ir pra igreja E aí eu mostro um pouquinho Lá pra vocês, tá bom? Fica aqui comigo Vou mostrar aqui os presentes Que o Caio e a Karina ganharam O Caio ganhou Esse pacote cheio de meia Meia nunca é demais, né? Olha que meia boa Meia assim Do cano baixinho, sabe? 4 meias 5 meias Olha que legal Deixou o máximo, gente Aí ele ganhou esse tênis aqui Da Mizuno Porque A vó dele perguntou Que ele queria Como ele já tinha ganhado Um jogo que ele queria Do tio dele Aí ele falou Que ele queria um tênis Aí Bonito, né? Já que tá calçando 37, gente Ficou quase a conta Meu Deus Meu filho tá um homem já Homem feito Aí como toda vez A família do Clayton Assim Eles vão dar presente Aniversário de um Eles dão pros dois É uma filosofia que eles têm E eu não me intrometo Entendeu? Aí deram pra Karina também Então Deram Em vez de dar meia Deram duas sapatilhas Pra ela Olha, ela tá Foi número 30 Da molequinha Só que Ficou um pouquinho grande Assim Não muito Eu amei Olha, gente Que coisa linda Nem é a sua cara, né? É Dos brilhos, né? Gente Essa maletinha aqui Na verdade é uma caixa E vem com um negocinho aqui De figurar Igual uma mala E coloca Vem com essa sapatilha dentro Ah, você gostou? Gostei Então tá bom O Caio Aparece aqui, Caio No meu vídeo Pras minhas meninas te verem Fala oi Oi Fala tudo bem Tudo bem Tá tudo bem? Sim Você gostou do seu tênis? Sim E você não apareceu no vídeo ainda hoje Por quê? Até os gatos aparecem mais que você, Caio Olha, já foi embora Se deixar então A Karina, né? Se deixar, ela faz um tutorial de make E fica aqui, né? Não é verdade? Vamos tomar banho pra igreja? Tá na hora, né? Bagunceira Não tá na hora, não? Lógico que tá Vou pensar no seu caso E é isso aí, gente Agora eu vou tomar banho Porque o marido já foi pra lá Eu vou encontrar com ele lá Porque quem vai dirigir o culto é ele hoje, gente Que chique, né? Se eu ver que ele não vai ficar muito tímido Eu mostro pra vocês um pouquinho, tá? Disfarçadamente pra ele não ficar tímido Então, vou tomar banho? Fedida Vamos? Então tá bom Bom, gente Já estamos indo pra igreja Fala oi, criançada Oi E vamos que vamos Chega lá e eu mostro um pouquinho pra vocês, tá? Beijo Manda beijo Beijo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Paulo nos abençoou De todas as bênçãos escrituais Nos lugares recheais em Cristo Amém O propósito é convertir todas as coisas Que estão em Cristo Mas faz todas as coisas Aí o Paulo fala que esse é o mistério Todas as coisas que estão no céu E todas as coisas que estão na terra Vão ter que se concentrar em Cristo E os tempos O homem ainda nem tinha imaginado Mas Deus já tinha escrito o plano Para o homem Deus sabia que o homem ia cair Mas ele sabia que o amor dele ia ser tão grande Que ele ia ter que resgatar Ele ia levantar E através de Jesus Cristo E através de Jesus O seu sublimitado Aleluia Ele está soberano E tudo que acontece na sua vida Ele está dizendo É pela vontade de Deus Dizem o homem Tudo que acontece na sua vida É pela vontade de Deus Agora eu sou apóstolo Agora eu sou apóstolo Já fui fazer isso Já fui Já fui Percebam Agora eu sou apóstolo Ah, mas tem um detalhe Eu sou apóstolo Eu sou apóstolo Porque existe um negócio Chamado vontade de Deus E a vontade de Deus Eu sou velho na minha vida O Espírito Santo vai lá Eu falo assim Jesus te separa Não é tirado Você precisa Conhecer alguém Esse alguém está chamando de tudo sobre Deus Quem é Deus Então pega você Que estava lá Na maçada do pecado E da sua presença de Deus Que você conhece a Deus Mesmo que você volte Para aquele ambiente Para aquele ecossistema Você volta Selado Você volta E se apresentado Ao santo de Jesus Cristo Você volta Com o Espírito Santo Por onde ele E você E você está lá Naquele ambiente Mas aquele ambiente Não te corrompe mais Aquele ambiente Não tem o poder De entrar no seu coração Aquele ambiente Não tem o poder Bom amores Já chegamos da igreja Eu estou ficando sem voz E eu vou encerrando esse vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado De passar o dia aí com a gente Um dia tipo Vai e vem E compartilhando algumas dicas De coisinhas que a gente compra Aqui para a nossa casinha Para alimentação Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o like Do amor Que é muito importante Eu já falei isso para vocês E eu vou falar Muitas vezes Se inscrevam no canal Para que vocês não percam Mais nenhum vídeo E acompanhem lá no Instagram Que é tudo que rola aqui E eu estou falando assim Mais calminho Porque a minha bateria Já riu Gente É 10 e 21 E eu já estou Só o pó da rabiola E passou Um serzinho ali E é isso aí Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau